Ah, pronto, apostando o burrinho, e aí, é o burrote, valendo o burrote, agora é valendo o burrote, hein? Guys! ...pessoal, tá no bug aqui ainda, ó, cês tão vendo aí, ó, a gente não ganhou por causa do bug, hein, senão a gente teria ganhado. Pois é, tá bugado essa merda de jogo aí. Isso que dá ficar fazendo jogo em papel, mano. Os caras não querem usar como... Os caras não querem... Se isso fosse 3D e foda, mano... Mano, onde que um jogo 3D já bugou? Nunca vi. Não, nem buga, nem buga não, jogo 3D não. Mas esse jogo tinha que ser 3D... Ah, não, mano... Pô, eu sou idiota, caralho! O que que tu tá fazendo lá, cara? Cara, se esse jogo fosse 3D em Los Santos... Ah, era bom, né? Tu ia ser o... Só isso, mano. ...lofóquio. Mano, eu gosto desse gênero de música. Lofóquio. Só lofóquio. Mer... Ah, nem como é que eu tomei dano disso, velho. Vai tomar também. Porque tu dá um mini saltinho, depois acho que foi o suficiente pra até a altura. Cuidado com as tampinhas de garafa. Ah... Caralho! O Vitor... O Vitor dando a vida na gameplay, filho! Mano, falou que dá saltinhos na... Caralho, Vitor! Fode esse cara, fode ele. Que isso? Que porra foi ela, mano? Esqueci de botar, esqueci de botar, mano. Que porra foi ela, mano? Ai! Ai! Cara, esse foi o momento mais nada a ver da história, tá? Ó, vai ter que pular, hein? Pula! Boa, caralho, boa. Ai, caralho. Come, é, come mesmo. Agora mata, agora mata, agora vai, agora vai, agora vai. Que isso, mano? Que nojo! Utam, utam, utam! Ô cara, olha onde tu vai ficar. Olha exatamente onde tu vai estar. NÃO! Utam, utam, Vitor! Utam, utam, utam! Utam que a gente ganha! Usa uma vida minha! Usa uma vida minha! Usa uma vida minha! Como é que usa? Como é que eu fiz isso no seu nome? Sai daí, sai daí. Knocker! Yes! Foi por causa do bug, mano. Olha aí. Um minuto. Início do episódio já. De prima. Nossa. De prima depois dos dois episódios. Cara, você viu o que tava por trás do rato esse... Do gato esse tempo todo? Exatamente. Outro rato. Outro rato. Outro rato. Então rato come é rato. É isso aí, então. É canibalismo, então. Vamos voltar ao nosso tipo de animalismo. Acho que é isso mesmo. Canibalismo é muito legal. O que é homem come homem. É legal, é legal. Canibalismo é bom? É igual tu, que é homem come homem. É Corleone a família, velho. Tem alguma coisa pra cá? Não, né? Pô, na moral, deixa eu jogar aí pra eu arregaçar nessa porra. Vai. É quem agora? É o fantasma, né? Joga, joga, joga. É o fantasma e depois o robô. Se eu não arregaçar eu vou ficar triste. Mugman. Arregaça o cu do Vito. Vai, arregaça. Qual é? 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 Qual é o melhor? Se tu conseguir passar de um Boss nessa fase, se a gente passar de um Boss aqui nesse vídeo ainda, tu arregaça o cu do Vito. A gente já foi nisso aí, a gente já foi nesse... Tu não viu a bandeira branca do lado não? Ah, tá. Eu achei que era o cinema pra gente ver um filme. Tá, vai, ó. Se a gente ganhar um boss, eu vou arregaçar o borrote do Vitor. Ih, aqui, ó. De primeira, de primeira. Não, de primeira não. Até o final do episódio. E ele faltou um borrote. Até o final do episódio? Nossa, meu cu tá muito solto. Que porra é essa? Que isso, fantasma bizarro! Oxê. Não existe mundo em que vocês vão ganhar desse boss aí. Não vão. É? Então, aqui, ó. Mas é que tá, mano. Ele não é difícil. Eu passei um tempão nele porque eu sou um animal. Mas ele não é difícil, não. Eu acho que se eu jogar de novo, eu vou matar ele de... Emendida é tentativa. Aí, ó. Conseguiu, mano. Ó, aqui, ó. Segura. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Fudeu, fudeu. Nossa, ele... Ai. É aquele bicho do filme do... Ai, que merda é essa? Ah, me cujo, Gião! Caralho! Caralho! Onde que eu tô? Ai, meu Deus. Que isso, a caveira bizarra. Vocês vão tomar uma porrada. Ai! Save me! Oxê! Esse é um dos boss mais complexos que tem, que tomou da mão. Mas eu vou somo, hein. Ah, tem como dar coisa aqui, ó. Você vai pra frente e pra trás, entendeu, Gião? Ó, o cara captou. Aí, ó. O Vitor nem falou nada. Era disso que o Vitor tava falando. Foda que o Gião tem que ajudar dando tiro pro lado, porque se ele para, os olhos chegam até vocês. Ai, que porra é essa? Caiu o tijolo lá de cima. E aí vocês andam. É. Tá. Eu não deveria nem estar explicando isso. Eu não entendi. Ih, roubou a vida do Cycle. Ele ainda roubou uma vida minha. Não explicou pra nada, mano. Não dá retrai, mano. Vai pro meio, vai pro meio. Não, vai, vai, vai. Ah, saquei, saquei. Ah, que chato esse boss, mano. Vai ser uma bosta. Ele é chato. É uma bosta. Eu não vou ganhar isso aí de primeira. Mas, tipo, ele avança quando a gente... De primeira. Quando bate e quando cai o tijolo, né, aqui. É. Isso. Aí tem que quebrar antes de cair o tijolo. Por que que tu fez isso? Chegou. Pra parar de te ajudar e aí os olhos chegarem até você. É, foi pra isso aí mesmo. Ah, mano. Tá, tá. Fica atirando pra direita, não para. O Gião não vai passar daí, mano. O Gião... Não vale a pena. Vale. A única coisa que você tem que fazer é parar os tijolos antes de caírem. Tipo, agora, ó. Derruba ele e sai da p... Não, mano. Atira, filha da puta. Tô tentando desviar desse olho bizarro. Mano. Ah, meu Deus. O Gião não dá. Mano, quem vai é eu. Ai, meu Deus. Fica atirando só. Se tu ficar atirando, a gente não vai precisar desviar do Zoli, que eles não vão chegar aqui. Eu tô chegando a gente. Ai, tá bom. Ai, 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 ai. Ai, 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 ó. Naquele ele vai ter que dar pari porque ele vai... Mano. O cara não consegue... Ai, foi. Esses olhos parecem chicletes. Ai, bosta. Não, tá bom, tá bom. É isso aí. Ai, tem que passar. Está metralhando a cara dele aí. Eu não sei o que ele faz, mas ele deve fazer alguma coisa com o rosto. Não, é só isso. Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom. É isso aí. Que parada! Merda, velho. Porra. Tem que ficar onde tá o rosto dele sempre, entendeu, Gê? Que agora é pro meio. Legal é que o Sack tava explicando isso pra não dar um tiro pra cima enquanto falava. Ai. Ih, deu uma travada bizarra. Ai, fudeu, fudeu. Não, é só ficar no canto. Ai, no canto tá certo. Cara, é melhor deixar no meio, sabe? Porque daí vocês conseguem só ir pra um lado ou pro outro. É. Não, nada a ver, irmão. Boa, 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 boa. Só manter aí. Aí, fica aí. Aí, fudeu. Fudeu, fudeu. Caramba, eu sou mãozada, eu não tenho como pedir. Ah, mas tá mais ok agora. Vou manter aqui na esquerda. Tá. Mantém na esquerda e atira. Por que ele fala que é esquerda? Se não é esquerda, é direito. Pior que essa ideia desse boss é bem crazy. Não sei ver o que os cara pensam essas coisas. É o trem fantasma agora. Droga, né, mano? Esses caras aqui são tudo fumados de cocaína, esses negocinhos. Fumados de cocaína, mano. É verdade, né? Faz sentido. Faz sentido? Toma. Isso é metafetamina, velho. As metafetaminas. Ó, vai pro meio, vai pro meio. Primeiro é no meio. Primeiro é no meio. Tá indo em que, macho? Vamos que vai, eu acho que é pra cá agora. Ai, meu Deus. Caraeira mesmo. Agora eu acho que... Ou é no meio ou é lá na esquerda. Vamos pro meio, de qualquer forma. Ó o tijolo. Aí, pra esquerda. Nice. Tá lá. Agora eu não lembro pra onde é que é, mas vamos pro meio. Ai. Oh my God. Ai! Mano, o Jean, cara, ele sempre se joga, cara. Ele cai da plataforma, mano. Pro meio, sai. Pro meio. Que foi essa? Ó ele no meio mesmo. Nice, cara. Boa, boa, boa. Boa. Ele não vamos passar agora. Será que eu vou ter que dar? Será que eu vou ter que dar? Será que eu vou ter que dar? E o Jean tá com gozo. O Jean tá com gozo. O Jean tá com gozo. Pronto. Vai no cantinho. Fudeu. É pra gente ficar aqui? É pra gente ficar no meio? Não, não. Sei lá. Ai, Deus. Resposta, não. Não, não. Morri, morri. Caralho. Cara, sai do meio? É. Ah, que legal. Ai, não chega até o final. Estoura aí, estoura um cara desse. Ai. Ai, boa. Nossa, o Psycho. Fudeu também. Ah, não. Não, o que? Morreu? Fantasminha, camarada. Caralho. Esse aí foi game. Caralho. Será que o Jean vai estourar mesmo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Será que o Jean vai estourar mesmo? Mano, vai ter que ter em vídeo isso, hein? Vai ter que ter em vídeo. Vai ter que ter em vídeo isso, hein? Vai ter que ter em vídeo isso, hein? Mano. Não acredito. O Jean vai estourar mesmo. Ah, eu não sei pra lá. Não. Ai, que... Ele não atira, mano. Ele é mãe pro fantasma. Ele é mãe pro fantasma. Ah, mano. O cara fez a própria caveira, velho. Caralho, que desgra... Mas vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o cu do vídeo ser estourado em vídeo. Não vai, mano. Cara, já era. Já tá com nove minutos. Esse boss aí deve ser uns três minutos de batalha. Já era. Eu tenho que estourar esse burrote. Mano. Acabou, cara. Acabou. Mano, nada a ver. Sempre que a gente aposta uma coisa aqui, ela não acontece, cara. É complicado esse canal, velho. É pra ver que apostas não valem a pena. Eu vi que tá triste que não vai perder o burrote. Re-iniciar, que reiniciar, que reiniciar. Não, reiniciar não, né? Cara, você sabe que toda vez que vocês reiniciarem, vocês perdem mais tempo, né, cara? Não, nada a ver, nada a ver. Não, mas a gente perde mais tempo. A gente pode ter uma tentativa até os 14h59, ainda tem na sua última tentativa. Aê, ó. Cara, vocês têm 15 minutos. Não, pera. Vocês têm 15 minutos. Nossa, ele falou que a gente tem 15 minutos, tu viu? Mano, olha aí de novo o que os caras fizeram, cara. Cara, foi o negócio ali em cima, velho. Ai, não quebraram por quê? Não quebraram por quê? Porque sua mãe é uma puta. Ei, menino. Puta muito ruim, lol. Tua mãe gosta de pênis de vários homens desconhecidos. Pera aí. Essa ofensa é muito boa, mano. Tô brincando. Ai. Cara, olha essa gameplay. Olha aí. Ô, fica quietinho aí, ô. Caralho. Pô, mano. Mas a gente tem que ficar destruindo esses olhos, mano. Eu vou focar nos olhos e você foca nos tijolos. Não, a gente tem que os dois focar no olho, senão vai foder. Vamos os dois focar no olho aqui, senão a gente não consegue. Aí, ó. Mas quando chega o tijolo, um tem que continuar tirando nos olhos. Não, mano. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Ah, pera aí, pera aí. Não para de tirar nos olhos, gente. Não para. Deixa que eu foco nos tijolos, deixa que eu foco nos tijolos. Boa, boa. Vamos lá, Jean. Tu vai estar óculos do Vitor hoje. Caralho, mano. É só em dele, é só em dele. É só em dele. Não, não, não. Foi não, foi não, foi não. Para com isso, mano. Para com isso. Eu confio em ti. Tu vai comer o Vitor, velho. Mano. Caralho. Tu vai comer ele, mano. Tu tá estranho. Jesus. Tá estranho pra caralho. Podia ter deixado esse daí. Nada a ver. Não ouvi ele hoje, hein. Ele é teu inimigo, Jean! Cai, cai, cai. Não sei se bateram aí, cara. Não sei se bateram aí, cara. Foi não, foi o bosta ali, ó. Ah, mano, de novo aquela merda. Toma, toma. Boa, Jean. Caralho, senhor. Cara, você não vai no lugar nenhum, cara. Você não vai no lugar nenhum. Vocês estão perdidos. Nenhum burrote será estourado, mano. Ah, não. Aaaah. Jesus, eu preciso. Ai! Ai, 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 ai. A nossa chance. Agora a gente só tem... O Jean tem um gozão, hein. O Jean tem um gozão, hein. O Jean tem um gozão, hein. Vai num canto, vai num canto. Vai num canto pra acertar nos dois. Não, não, não. Não, no canto não. Vai num canto pra acertar. Esmame. Ah, tava pra acertar nos dois. Vem pra cá, Jean. O Jean acertou só em um. Não, eu tava falando mais aqui, ó. Pra gente ficar no meio. Tá ligado? Ai, não. Ai, boa. É, sempre um e o outro. Sempre um e o outro. É. Não sei. É, sempre isso, man. Tá mentindo, Jean. Ele sabe de tudo. Pera que eu não sei. Ai, ai, ai. O cara morre caindo. Vai, vai, vai. Volta. Vai escorregando nessa rua de qualquer jeito. Ai, não. Que coisa aqui, Jean? Tem ulti, tem ulti. Será que eles vão conseguir? Tem ulti. Estão durando até demais. Mano, vocês mataram um deles. Ai, fodeu. Aê. Aê, aê. Ai, coisa Jean. Não. É tua chance. Já era, já era. Mano. Era o finalzinho. Isso é o finalzinho, Jean. Isso é o finalzinho. Que porra é essa? Eu não sei o que. Eu não sei o que tá vindo. Ah, tem que dar... Pera ali, ó. Pera ali no rabo dele. Não é assim, não é assim, não. Relaxa. É sim, é sim. Que? Ah, velho. Vem e vai. A gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Vai lá, Jean. Acabou, não? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Bora, bora. Vai, volta ainda. Ah, volta ainda. Vitor vai sentar pros cria. E o cria é o Jean. Não vou, cara. Não vou, cara. Deixa que eu estoure o tijolo, deixa que eu estoure o tijolo. Tô atirando, continua atirando. Caralho. Ó. Não sei, velho. Snipe. Ó. Caralho. Caralho, tá foda. Tamo bem. Fica aqui. Tô só analisando. Análise, análise. Tô só analisando, velho. Fodeu. Não, tá certo, porra. Tá não, tá não. Fé aleatório. Ai, bosta. Tá definido. Nossa, o cara ainda pulou de cabeça nele. Tem o ult, hein. Eita. E fodeu. Meu Deus. Boa. Marra e toma dano na mão. Não sei, o Mega Ghost. Tuma não. E vai vir aqui. Fodeu o Jean, fodeu! Não. Não. É, acabou. Bora rendeçar, bora rendeçar. E é isso. Não, não, não. A última tentativa será estourada. Última tentativa, última tentativa aqui, ó. Vamo lá, Jean. É agora, hein. Eu vou até pegar uma água com borrote. Eu vou voltar. O que é isso? Os olhos estão poderosos. Eu vou lá pegar uma água. Vamo lá, Jean. Vamo lá, Jean. Vamo lá. Mano, a gente tem que estourar esse borrote, velho. Ih, fodeu. Fodeu, 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 fodeu. Ai, meu Deus. NC, NC, até mais um ali, ó. Vai, vai. Agora é a última. 10 segundos. Agora é a última. Agora é a última. Agora é a última. Agora é a última. Jean, Jean, tu vai comer o cu dele, Jean. Ai. Eu preciso disso, cara. Precisa, mano. Tu vai ser humilhado assim? Não comendo ele? Porra, mano. Pois é, velho. Tu vai deixar ele te humilhar assim? Se eu falei que vou comer o burrinho dele, eu tenho que comer o burrinho dele, mano. Meu Deus, mano. Porra, tamo bem demais, cara. Ah não, esse vagabundo. É só sair... É só não ter pulado. É socialismo? Ai, ai. Deixa ele, deixa ele coisar. Deixa ele pegar. Ai, ó. Deu certo, deu certo, deu certo. Eu rio sozinho em casa igual o Coringa, mano. Esse maluco é psicopata, mano. Meio estranho. Meu Deus, o tijão! Oh, nice, nice. Perfeito. Boa, 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 boa. Carai, tamo bem demais! Yes! Aqui, 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 aqui. Já, já, já virou pra esquerda e luta. Tá coach, gente. Tá coach. Já virou pra esquerda e luta. Gela no R2. Gela no R2. Gela no R2. Ah... Ai, não! Eu apertei R2 pra U. Não, por que que tu fez isso? Ai, pegou. Ai, pegou. Ai. Eu não tinha apertado R2 pra U. Eu não tinha apertado R2 pra U, mano. Vocês são os comédias, mano. Eu não tinha apertado R2 pra U, mano. Olha o R2 pra U. Ó, o Sachi mandou uma boa. Só que ele mandou quando o bicho não tava estacionado ainda. Merda. Mandou o Broch. Mano. Não, mano, Gia. Ai. Nossa, pior que vocês tivão chegado aí super bem. Vocês tão se jogando na TV. Não, não me salva, Gia! Fodeu. Ah, Gia, tu não quer mais comer o Vitor, mano. Que droga, mano. Foi só que ele chegava, mano. Mas foi quase. Eu já tava aqui olhando. Eu tava olhando de mão de rindo. Tá, o próximo episódio é o Vaz. E rindo. Do canto do quarto como se eu fosse a bruxa de Blair. O próximo episódio vai valer também. É, o próximo episódio vai ser o... Que vai valer o quê? Acabou isso. Quase invito, quase invito. Quase invito. Mas é isso. Acabamos. Amanhã nós traz mais.